Boa tarde pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui com os quatro novos lançamentos da Eletrolux. Temos a LEI18, a LEC17, LEJ14 e LEC14. Tem mais dois modelos, se eu não estou enganado, é LEV18 ou 17, LEHV17, alguma coisa assim. Que é aquela que é toda digital e uma que é toda digital e tem vapor. Esses dois modelos não vão ser testados nessa nova série, por quê? Porque elas não foram lançadas ainda, elas serão lançadas. Então vamos falar do que a gente tem aqui. É a nova linha de lavadoras Premium Care da Eletrolux. Elas são, mais ou menos nessa época do ano, a Eletrolux troca a linha de lavadoras e mantém algumas antigas. E dessa vez nós temos a de 18 sem agitador. Tem a de 17 e duas de 14. Qual é a diferença entre as duas de 14? Antes de falar das diferenças, deixa eu falar que essas lavadoras ficaram assim lindas demais. Ficaram muito lindas. Elas realmente tem uma cara de muito prêmio. Só que faltam algumas coisas pra elas serem realmente prêmio. Porque essas lavadoras custam caro pra cacete. E se você pagar R$2.500 numa lavadora dessa daqui e não comprar uma frontal, pra mim as contas não fecham. Porque o consumo de energia dessas lavadoras é alto. É basicamente o dobro do que uma lavadora frontal. E não é só essas aqui. Consul, Brastemp, Color Mac. Todas as top loads elas são gastonas. Isso é um fato. Gastonas em água, em energia, em sabão. Gente, tem máquina dessa daqui que gasta mais de 300 litros de água pra fazer um ciclo com duto enxágue no nível extra alto. É assim, é fora da casinha. Mas beleza, vamos voltar a falar. Elas são lindíssimas. Eu tô assim, chocado com a beleza dessa LEJ14. Que assim, tá linda demais. Eu vou mostrar elas pra vocês agora. Pra vocês terem uma ideia. Ó, esse rack aqui foi o que eu tive que desinstalar pra colocar aqui. Essas duas portas perdidas aí. Ignorem. Tem vários fios 10 milímetros passando por ali. Mas enfim. Por que eu trouxe elas pra cá? Pelo motivo... Ixi, minha câmera tá suja. Pelo motivo de... Que essa LG de 5 anos atrás também é 18. Peraí... E essa daqui também é 18. Então vamos começar pela de maior capacidade. Dá diferença pra essa lavadora daqui pra cá, olhando assim, dá profundidade. É um negócio assim, doido. Eu tava vendo que tava esquisito o vídeo. Diferença? Dá. Essa lavadora aqui é muito maior. E enfim. Enfim. Testaremos as duas. LG não é o foco. É... Todas elas têm o time control. Então, agora ficou super fácil de saber quanto tempo demora o ciclo. Então, se ele demora uma eternidade, duas eternidades ou três eternidades. É... O... Os ciclos... Gente, esse seletor aqui... É... Ficou muito bonito no meio desse painel. O que que elas têm de novo? Temos a função de nível de sujeira. Que não dá pra trocar no... Tira manchas. Mais no... Mas aqui dá. Então... O nível de sujeira, ó. Ele não altera... Igual eu tava falando. O nível de sujeira, ele não altera o tempo. Então... No manual também não fala. Ele só fala pra você escolher de acordo com a sujeira da sua roupa. Beleza. Pouco sujo, muito sujo. Lavagem, enxago e centrifugação. E conforme você vai trocando o nível, ela vai calculando um tempo novo. Por que, Hugo, que ela vai calculando um tempo novo? Porque esse tempo já é o tempo calculado com o enchimento. Então, se você quiser lavar no alto, o tempo pra você encher essa caixa d'água no nível alto é muito maior. Tem a opção de reutilizar a água. Que aí você chega aqui, aperta o botão e aí você pode reutilizar a água. Pra lavar calçada, dar banho nos cachorros, lavar carro, limpar a casa e fazer o que você bem entender com a água que saiu da máquina. E temos as opções de enxágue. Temos dois enxágueis. Tem o eco. Um e dois. Então, você pode escolher entre essas três opções. Ah, Hugo, o que significa o número um? O número um é um enxágue. O número dois é dois enxágueis. E o eco é o quê? O eco ninguém sabe o que é, porque não está explicando no manual e ninguém tem bola de cristal pra saber o que é um enxágue e eco. Mas, durante os testes, nós vamos descobrir o que é o enxágue e eco. Ai, olha que dó, veio riscado. Enfim. Outra coisa interessantíssima nesse painel, nesse time control. Reduzir tempo. O reduzir tempo, você tem três. Três passos pra reduzir o tempo. Dois, três. Então, o ciclo de duas horas e vinte e nove, ele pode ter duas horas e três, ele pode ter uma hora e cinquenta e sete. Vamos colocar no rápido, pra vocês terem uma ideia. Então, o rápido, muito sujo, no nível extra, no nível médio. Ele tem cinquenta e dois minutos, cinquenta e um e cinquenta. Aqui quase não deu diferença. Pesado. Ah, o pesado não deixa trocar o nível de sujeira. Um enxágue. Então, um e cinquenta e oito, um e quarenta e nove e um e quarenta e um e um e vinte e oito. Ah, mas esse aqui ele deixou diminuir quatro vezes. É o normal, um, dois, três, tá certo? É três vezes. Todas elas possuem o mesmo painel. Bom, essa daqui é a de dezessete quilos, que veio com esse mundo de isopor aqui dentro, que você pode fazer o que for, fazer quantos ciclos vazios, que ele não vai sair e não vai entrar no filtro. Tem que pegar um aspirador e tirar. Ou eu lavo umas duas, três vezes e chacoalho a roupa. Vamos continuar com o painel delas. Mesmo painel, tá? Não muda nada. Só muda que essa daqui ainda não tá na tomada. Aquela é de duzentos e vinte. Agora, a princesa, a galinha dos ovos de ouro. Pronto. Gente, eu tô encantado de como essa máquina preta tá linda. Essa daqui é quem na fila do pão? Essa daqui é a de quatorze premium. E essa daqui é a de quatorze premium. Ah. É, as duas é a premium care. A diferença é que essa daqui tem quem? Tem os jatos... Poderosos. Vamos descobrir. Não, a gente não vai descobrir porque a gente já sabe o que são os jatos poderosos. Que é a mesma tecnologia de lavagem da LPE-16. Outra coisa, se não sei se vocês observaram, mas nenhuma dessas lavadoras tem a tecla turbo. Porque essa de quatorze, a LPE-14 é a galinha dos ovos de ouro de todas elas. O que não é mais do mesmo. Isso daqui é mais do mesmo, isso aqui é mais do mesmo, isso aqui é mais do mesmo, velho. Essa daqui, a hora que você liga ela, você tem nível de água automático e você tem os jatos poderosos. Os jatos poderosos não funcionam no automático e nem no extra alto. Ele funciona só no baixo, médio e no alto. Quando você aperta os jatos poderosos, você também pode reduzir o tempo e você pode escolher o número de enxagos que você bem entender. Um, dois ou eco. Que nós ainda não sabemos o que faz, porque o manual não está falando o que faz o enxago e eco. Mas, beleza. Eu adoro ler manual de instruções. Eu leio todos eles de cabo a rabo. Eu adoro ler o manual. E eu odeio quando falta informação do manual. E o pior é que tem manual que traz a informação, só que traz ela explicada. Era melhor que não tivesse também, né? Mas, gente, todas elas. É o panfletinho. Assim. Não traz mais o tempo do ciclo. Porque o ciclo está aqui na sua tela e pronto. E não explica o que é o enxago e eco. Tipo, enxago, hein? Cadê? Que fala que você pode escolher um, dois ou eco. Fim. Beleza. Enfim, a gente vai descobrir e tudo mais. O que é o jatos poderosos? Se você escolher o ciclo, ó. Quando acionado o jatos poderosos nos programas normal e delicado, o processo de lavagem ocorrerá através de três etapas. Lavagem através de jatos de água, enxago e centrifugação. Então, se a gente colocar aqui no normal e apertar os jatos poderosos, ó, não tem lavagem. Por quê? A lavagem vai ser só através da recirculação de água. Então, você vai preencher e ela vai ficar recirculando. Recirculando. Eu acho legal esse tipo de lavagem, principalmente pra roupa que não precisa, não tá muito suja, é mais suor, assim, sabe? Mas, quando você escolher, por exemplo, o outro ciclo, o tira manchas e colocar jatos poderosos, o que que vai acontecer? Ela vai lavar com jatos poderosos, depois ela vai encher até o nível alto e aí ela vai fazer a lavagem. Vai fazer o molho, vai fazer tudo o que precisa. O reduzir tempo também funciona. Eu tô desconfiado que esse reduzir tempo é tempo de molho que ela corta, tá? É tempo de molho que ela corta. Avançar etapas. 23 minutos pra fazer uma centrifugação de 630 RPM. Isso é de chorar? Não. Isso é de chorar muito. Mas, enfim. Essa de 14 aqui aparenta ser a mesma coisa das outras. Não tem... Não tem... Nada de diferente. É isso aí. Beleza. Tabela do Inmetro. A tabela do Inmetro foi modificada. Eu tava lendo as portarias. E foi modificada em 2018 ou 2019, que trocou a etiqueta. Não é mais aquela que nós tínhamos, que eu preferia muito mais aquela outra, que trazia informações. Mas, então temos o quê? Eficiência de lavagem A. Beleza. Ela dá conta de limpar o teste. 0,52 kW por ciclo. 17 kg e 180 litros de água. Essa é a de 17. Ah, olha que legal o que eu fiz. Eu tampei a de 18. É 0,43, 14 kg, 150 litros por ciclo. A de 14 é a mesma coisa, tá? É a mesma tabela dessa daqui. A tabela daquela ali a gente não vai conseguir ver agora. Mas pera lá. É 0,55 kW por ciclo e 190 litros por ciclo. Pronto. Tá ótimo. Vamos falar de filtro. Temos aqui o conhecidíssimo filtro lateral da Electrolux. Que só pega pelo quando você lava tapete. Maravilhoso esse filtro. Essa daqui de 17, que tem esse agitador grandão, ela traz o filtro transformer. Então, apertou, ele abre e toda a sujeira deveria estar aqui dentro. Que pra mim esse filtro é assim, nossa, maravilhoso. Pega fiapos, ultra filtro. Hum, a propaganda é a alma do negócio, né? E as duas de 14 traz o filtro tipo torpedo. Que é de um plástico bem de boa qualidade. Vocês estão vendo, né? Ele é bem... E ele também só pega fiapo quando você lava o quê? Tapete. Se você misturar uma toalha com uma camiseta preta, enfim, não tem... Cristo que dá que jeito. O botão de liga e desliga não é mais um botãozinho, né? É só girar o... O dial ali. E tudo se resolve. Gente, o acabamento dessa tampa, de todas elas, é o mesmo. Então, ele começa aqui. O vidro vai inteiro até aqui em cima, ó. É colado aqui por dentro. Todas elas têm trava. Isso daqui é um saco pra burlar. Então, se você quer abrir sua máquina, vai dar um trabalhinho. E... O que mais? Todas elas. Nossa, um negócio assim... Bem... Bem acabado. Eu gostaria... Eu preciso dizer que eu gostaria... Que essa máquina fechasse a tampa sem bater. Igual a LG faz. Mas tá difícil pra fechar a tampa, né? Mas... Nem tudo no mundo são flores. E ela não tem... Como que é? Soft close. Fazer o quê, né? Mas... Eu acho que é isso aí. Uma outra coisa que eu percebi também, que depois eu vou ver certinho, É sobre o nível automático, que você coloca ele, inicia, e ela já começa a encher, ó. Eu acho que ela deve pesar a roupa depois, né? Mas é isso aí, pessoal. Aqui tá falando sobre os jatos poderosos, os ciclos. A informação mais importante que eu encontrei foi essa, que eu passei pra vocês. As outras eu já falei. É... Redução de até 40 litros por ciclo. 50% menos desgaste, lógico, porque o agitador não fica batendo. E menos desbotamento, porque você, teoricamente, colocaria menos sabão pra usar os jatos poderosos. Mas a princípio é isso. Outra coisa que eu preciso elogiar mais uma vez, é esse dispenser. Gente, esse dispenser Jet & Clean é, assim, algo fantástico. Eu acho que ele é tão fantástico quanto os dispensers separados, igual o da Consul e o da Vantage. Ai, gente, é sério, ó. Faltou um soft close nessa máquina? Só isso mesmo. Ó, que pena bater a tampa. Mas, enfim, fica aí a dica pras próximas premium, porque pelo valor, o soft close iria muito bem. Os ciclos da LJ e da LEC-14 e das outras, eles têm outras disponibilidades. Tanto que, ó, o tiramanchas aqui entra no especiais. O tiramanchas aqui, ele entra no Jatos Poderosos. Limpeza de cesto. Utilize água sanitária para higienização. Ninguém está pedindo para colocar nenhum produto extra. É só água sanitária. Vocês entenderam, né? Então, tá bom. Era só para frisar mesmo. Quando você fizer vários... Está tão calor que até o cortado do meu celular, que é acostumado a gravar uma hora e meia direto, travou. Travou não. Superaqueceu. Então, estávamos falando da limpeza de cesto. Quando você faz X ciclos, lá, eu não sei qual é o total de ciclos, acende uma luzinha no painel para você fazer a limpeza de cesto com água sanitária. Que barulho é esse, Hugo? Esse barulho é o dos Jatos Poderosos. Quando você usa os Jatos Poderosos, a lavadora fica travada. Então, ó, não abre. Então, a gente vai descobrir certinho mais sobre o funcionamento dos Jatos Poderosos. E... Eu liguei aqui só para ver o Jato. Eu achei o Jato bem fraquinho para toda a propaganda de Jatos Poderosos. Achei que ia ser, tipo, uma VAP, assim, em cima. Tá, não é igual uma VAP, né? Mas, pelo menos, uma mangueira com pressão da água da rua, assim. Jogando água com sabão em cima das roupas. Mas, tá bom. Os engenheiros da Eletrolux sabem o que fazem. Ah, vai ficar aí. Então, temos as quatro. Hoje é sexta-feira, à noite. E amanhã eu vou filmar elas. Provavelmente, domingo, já tem um vídeo de todas elas lavando para vocês. É isso aí, pessoal. Dicas de ciclo. Ah, Hugo, eu queria ver a lavadora de 18 quilos lavando 103 toalhas. Mas, gente, 103 toalhas não cabem aqui dentro. Só no teste do Inmetro que cabem 103 toalhas, né? 103 toalhas de... De... De passarinho, só se for. Enfim. Falem um ciclo aí, o que vocês querem ver. E se eu conseguir atender, eu farei. Até mais, pessoal. Boa noite.